Atenção, já está acontecendo a grande liquida tudo aqui da CRB Móveis. E comigo, o Carlinhos vai falar um pouco mais sobre esses produtos que estão com até 30% de desconto. Vai daí, Carlinhos! É a grande liquida tudo. Vamos mostrar esse guarda-roupa de casal. O preço normal dele de R$ 1.044,00 na promoção só R$ 855,00. Esse painel para TV, o preço normal dele R$ 410,00 na promoção só R$ 260,00. E um lindo conjunto estofado aqui, o preço normal dele de R$ 1.050,00 só R$ 740,00 nesta promoção. E o melhor de tudo, todos os valores que estão no pagamento à vista, você também pode comprar em 6x sem juros dos cartões. Aproveite, promoção válida do dia 7 até o dia 12 de janeiro. CRB, no alto da Avenida Mirassolândia, 2075.